Fala aí pessoal, beleza? Aqui quem fala é o Bruno, hoje estamos aqui para continuar o nosso World Carreira Manager, pessoal, e como vocês devem se lembrar, a gente avançou de fase, a gente passou a primeira fase da Copa do Mundo, a fase de grupos, e agora vamos ver aqui como estamos no mata-o-mata, olha só, vou tentar fazer um apanhado rápido aqui. A gente vai pegar o time do Uruguai, e tem ali Inglaterra vs Holanda, Bélgica vs Irlanda, Suíça vs Rússia, Espanha e Alemanha, Brasil e Austrália, França e País de Gales, Argentina e Itália. Vou mostrar aqui os grupos, como que ficou. Olha só, grupo A que é o nosso, passamos, né, e Alemanha também, Colômbia ficou em último, grupo B, Espanha e Uruguai, deu a lógica, né, como eu já tinha mostrado no vídeo passado, Inglaterra e Austrália passou, olha o Chile, que campanha da hora, um ponto fez, só um. Grupo D, Brasil atropelou todo mundo, fez nove pontos, passou junto com a Holanda e a Suécia não conseguiu passar. Grupo E, Bélgica e País de Gales, era um grupo aí pra brigar, né, com certeza a Bélgica passaria em primeiro, como de fato passou fácil, e depois era uma briga em aberto, aí todo mundo é mais ou menos o mesmo nível e o País de Gales conseguiu passar em segundo. Grupo F, França e Irlanda passou, o Estados Unidos que esperava que passasse não conseguiu, e o Egito não ganhou de ninguém, né. Grupo G, Suíça e Itália passaram, costa do Marfim, impressionante, como não só no FIFA, mas também na vida real, não passa pra segunda fase de jeito nenhum na Copa, né. Tem um azar danado de cair nos grupos complicados, como é o caso ali, né, com Suíça e Itália, e nunca passa. E a China, aquela adição também junto com a seleção do Canadá, né, esse novo FIFA, que não serve pra nada, porque é uma seleção ruim, fraca, tomou 12 gols na competição, ficou com menos 10. Grupo H, Argentina e Rússia passou, Camarões ficou de fora e Turquia também. E aí acabou, já vai girar aqui de novo no grupo A. Beleza, então vamos lá, grupo, é, a fase de grupo já passou, agora a gente vai pro mata-mata, e o nosso time tá com um cara machucado que... Beleza, machucado não. É, é machucado, clique, ele tá aqui no banco, eu esqueci de tirar ele. Já temos dois caras machucados, né. O clique é cinco dias, espero que se a gente avançar, né, obviamente, ele já volta na sequência. Ele é um reserva, mas é um cara importante, né, um cara que pode ajudar aí, porque a gente vai precisar de grupo, né, precisa de elenco, certamente. Então vamos lá, vamos pegar o Uruguai, seleção aí do mordedor, né, Uruguai, Suárez e Cavani, provavelmente no ataque, nosso time titular descansado, vamos lá, vamos embora. Olá, esperamos muita emoção em campo hoje, afinal é jogo de Copa. Eu sou Thiago Leif, ele junto comigo na cabine, tomando seu suquinho de maracujá, está Caio Ribeiro. Tá aí, ó. Polônia e Uruguai. Olha só que beleza. Espanha e Alemanha do lado de lá, hein, cara. A Bélgica com certeza vai dar trabalho desse lado aqui, como sempre, hein. Como sempre, a Bélgica é uma pedreira nas Copas do Mundo do FIFA. Não só é Copa do Mundo, mas qualquer competição que você enfrente a Bélgica é uma pedreira, velho. Eu já vi o Cavani, vi o Suárez ali. O Suárez parece que tá com aquele, com aqueles, aquelas dentaduras de vampiro, né, mano. O dente do cara é muito branco, velho, no FIFA. Olha só, vamos lá. Rio Nacional da Polônia. Tem um dos artilheiros ali, tá? Entre os três primeiros, né, da competição. Tem o Godinho ali também de capitão. Deve ser o Álvaro Pereira, aquele número cinco. Acho que é o Gaston Ramírez, o número sete. Bom, vamos ver na escalação, mas eu acho que é por aí. Tá aí, ó. Torcida do Uruguai, né. Time polonês completo. Tirando o fato que não tá o Adrien, né, que se machucou, que tá o Ribos ali no lugar dele. Mas de resto, é o time titular. Ó, tá aí o Luiz Ito Soares, vamos ver se ele vai morder alguém hoje. Essa piada nem tá velha, tá nem quase, hein. Confira aí a escalação da equipe. Dá-se favor, o Coteço, o Iceberg, tudo no banco ali. Cristóforo. Falei que era o Gaston Ramírez, o número sete. Álvaro Pereira também. É, o que eu já tinha imaginado mesmo. O Gaston Ramírez, mano, engraçado, ele era atacante nos FIFA passados aí. O cara tá de volante, velho. Já joguei com ele de atacante, não lembro se foi no FIFA 14 ou 13. Todo mundo de olho no duelo de hoje. Levandóvis que Soares, hein. Eu adoro eles jogando, Tiagão. As defesas sofrem muito com eles em campo. Vamos lá, vamos ver, vambora. Vamos ver quem vai sair melhor. Vamos lá, pra cima deles, Polônia. Começa o primeiro tempo. Pode ser perigosa. Boa, boa, Cristóforo. Só na bola, só na bola, professor. Só na bola, cara, que isso. Luizito Soares. Pode ser um lance de perigo. Partiu, Luizito Soares. Tá fora. Luiz Soares, aí sempre perigoso. Sempre perigoso. Chute, Chesney, que defesaça. Vamos. Boa. Klasikowski brigou. Castro. Álvaro Pereira conseguiu passar. Ah, o toque atrás. Chesney, que defesa. Luiz Soares, que chance que teve, velho. Olha. Chesney, milagre, cara. Tá aí, final do primeiro tempo. O time uruguai é um time perigoso. Arisco. Ele tá criando pouco. Porque a gente tá errando muito passe, velho. Errando muito passe. A gente tá chegando perto da área, mas tá errando o último toque ali. E tem que tomar cuidado, senão o Soares vai acabar fazendo. Já teve algumas chances aí, velho. Glick, só na bola. Só na bola. Glick, vambora, velho. Vambora, vambora. Levando o óculos, que lindo o passe agora. E agora, Blasikowski. E agora, Blasikowski. Justamente o atacante que tem o pior chute. Tinha que ser justo ele. Calma. Suárez passou. Bateu. O Chesney. Suárez é muito rápido e forte, cara. Botou na frente ali. O zagueirão tentou, mas não chegou, não. E o Chesney vai fazendo milagres até agora. Vamos lá, goleirão. Vamos lá, velho. Milick. Boa. Vamos lá. Levando o óculos. Passou. Passou. Linda. Vamos. É agora. É agora. Rebels. 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 Vênish deu um tapa na bola, mas não conseguiu tirar, Cavani Calma, calma, vamos fechar, Pereira Cavani, não sei se foi de canela ou se foi de bico de chuteira Pegou a zaga meio estranha ali, meio aberta Foi virando a jogada, Álvaro Pereira chegou sozinho, sozinho E aí o cruzamento, Cavani é artilheiro, né cara, pode não ser o maior craque do mundo Mas ele sempre tá ali pra conferir, né cara Ele sempre tá ali, eu achei que ele ia lançar no primeiro, tinha que tentar fazer um balanço defensivo ali Cruzamento, Cavani chegou, deu uma tocada na bola ali, ó Só beliscadinha, tá lá Meio que de peito de pé, meio de ponta de chuteira ali Apertou, goleirão, apertou, goleirão, vamos Isso, toca no meio, isso, vamos lá, vou fazer, Linet Tá impedido Tá impedido Eu podia até estar de primeiro, mas não tive a confiança necessária ali não, achei que eu ia errar Ah, mano, velho, na hora que eu toquei eu senti que ele tava impedido Não era pouca coisa não Ah, mano, velho O goleirão entregou, cara Vamos, vamos que entregou de novo Cara, vamos lá, Ribos, boa Linda, que chove, linda Que bela bola, hein Vamos, Ribos, tocou Lewandowski Que porque Música Vamos lá, agora tem que se segurar 87, vem o Uruguai, vem cavando e tocou atrás Passou, passou, meu Deus, marca esse meio Marca esse meio, volta Aí é nóis, ele tem caso Vamos lá, tem que se segurar, tem a rascaeta, Linet Boa, Linet, boa, Linet Isso, garoto, isso Vamos lá, vamos levando Boa, olha no meio ali Olha no meio ali Ah, não chegou Pode acabar Pode acabar Tá lá, vitória Avançamos para as quartas de final O Uruguai sempre chato Sempre chato esse time Uruguai E o Lewandowski de novo decidindo Ele fica meio apagadão ali Até porque o esquema de certa forma não ajuda tanto ele Porque a bola não chega Ele é um artilheiro, mas a bola não chega redonda Não tem aquele cara que dá o passe Acho que foi o Uruguai até que deu o passe do gol ali Mas pouco alimentam o Lewandowski Isso é um problema Mas sempre que a bola chega ele tá ali E de vez em quando ele briga também Que a Zag, né, consegue criar os gols aí Olha só, os caras chutaram mais Chesney fez a diferença, mano Se não fosse o Chesney também a gente não passava não 8.9 Olha só, pessoal Vamos treinar os caras aqui, ó Coloquei agora esse Gordi O Shenko Que eu vou chamar esse cara de Gordi, mano Não chamar esse nome inteiro aqui É muito complicado, né Vou chamar ele de Gordi Coloquei ele no lugar do zagueiro só O Hinaldo eu deixei aqui Porque ele vai subir muito Porque ele é muito novo E o overall bem baixo Então ele vai subir bastante Olha só que beleza Tá todo mundo bem Evoluiu o nosso goleiro aqui, ó Também tá interessante Não é tão novo assim Acho que ele deve ter uns 25 anos 23 anos, não sei Alguma coisa assim Mas, né É o melhor que a gente tem por enquanto Olha só E já aconteceram as outras partidas E a Inglaterra foi eliminada Passou a Holanda Então a gente vai pegar a Holanda A Bélgica, por incrível que pareça Meteu só 1x0 na Irlanda Então passou E a Suíça eliminou também a Rússia Vai dar ali Bélgica e Suíça Do lado de lá Espanha já matou a Alemanha Brasil tirou a Austrália Então ficou Espanha e Brasil E a França tirou o País de Gales E a Argentina tirou a Itália Então ficou Espanha e Brasil França e Argentina Bom, vamos lá Sem mais enrolações Vamos pro jogo Vamos pegar aí o time holandês Olha só que beleza Bruno Martins Indy Deve ser o cara do time deles ali Eu lembro que eu ia mudar alguma coisa aqui Eu acho que é o Klik que está de volta É o Klik exatamente Ele está de volta Ó, o Adrian voltou Duas semanas o cara tinha de prazo O cara voltou como assim? Apesar que também o Rebus é melhor que ele Agora que eu estou reparando bem O Rebus, pelo menos em questão de overall É melhor que ele O Rebus é mais novo também, eu acho Tem 28 O Adrian tem 31 Vou deixar o Rebus Mas eu vou deixar ele no banco aqui Pelo menos o Adrian No lugar do Vols Achei que ele não voltava não, mano Duas semanas Você recuperou rápido Nem está na fome de jogar quase o cara não, né? Vamos lá Vamos embora Para cima deles, Polônia Vai ser um jogaço de bola Que vale vaga na semifinal, Caio É campeonato mundial E quem vencer já vai ser um dos quatro melhores Claro que o jogo só pode ser emocionante Está em estádio Rangank Polônia e Holanda Só tem time complicado Olha só A tabela que eu mostrei para vocês lá, né? O chaveamento Se passar tem Bélgica para lá frente com certeza Porque a Suíça não tem bala para tirar Bélgica não Está aí o nosso time, né? O Rebus Resolvi deixar ele aí Vamos ver se vai funcionar Estava bem na outra partida Inclusive fez um dos gols, né? O outro foi do Lewandowski É um bom jogador E é melhor que o Adrian, né? Antes ele não era Mas agora ele melhorou mais E é mais novo Enfim, vai evoluir Tem o Robben ali, ó É um time cascudo, né? Van Persie Time complicado esse time aí Holandês Vamos lá, velho Vamos lá Pra cima Eu não sei quem é o capitão, não Tá aí o time holandês Vamos ver na escalação, né? Quem são os caras O time da Holanda Renovou muito, né? A seleção da Holanda Renova muito Tanto na vida real Renovou muito Quanto no FIFA, né? Conforme passa o tempo aqui Renova muito rápido Então eu não conheço Boa parte ali Pelo menos Olhando os caras ali, né? Vamos ver os nomes Tevam, Persie e Robben Veja aí o elenco pra hoje Olha só Tem o DT Tem o Sillen Tem o Mat Martins Vindy na zaga De Vrij Willis De Iog Classen De Guzman É uma seleção muito conhecida, né, cara? Praticamente todo mundo é conhecido Mas como eu falei Por rosto, assim Como os caras não tem face É mais difícil Mas é uma seleção inteira ali Conhecida Vamos lá, Lewandowski Vamos lá, velho Saída dos caras Bora Acima deles Vamos, vamos Os caras vêm chegando Toque de bola Vamos, Persie Não foi nada Vamos, bora Boa, boa Vamos lá Piss check Piss check Ganhou no corpo Cruzamento é bom Quem é que sobe? Calma, Piss check Calma Cortou bonito Cruzou de novo Quem sabe agora Ninguém ganha, velho Vamos lá, Piss check Terceira chance, hein Terceira chance, hein Agora capricha De cabeça Nossa Blasikovski no mato Blasikovski finalizar, mano Não é um negócio Por cima ou por baixo Não é com ele Alguém se machucou Foi o Linet Linet se machucou Na jogada Daquele monte de cruzamento Do Piss check Bora lá Ele se sentiu lá no meio da área Vamos colocar quem? Tem o Polanski E tem o Adrian Vamos colocar o Polanski Que é mais marcador, né Se qualquer coisa O Adrian entra Estamos sofrendo pouco Com lesão, né Também Sorte que os caras Estão voltando rápido Porque já foi três, cara É a terceira lesão já Cara, olha o Linet Como do cara É a terceira lesão já Na copa Robin Millic Tomou bem dele Linda, linda, linda Vamos, Blasikovski Vamos, Blasikovski Vai ter que decidir Sozinho agora Vai ter que decidir Sozinho agora Blasikovski Puxou pra lá Pra cá Bateu pro gol No meio do gol Ribos Ribos Passe Lewandowski Tirou Puxou Bruno Martins Já tinha ficado Velho Puxa pro meio Trabalha bem Krišovia Ribos Clareou a jogada Lewandowski Silence Vamos lá Blasikovski Bom levantamento O goleirão saiu Ficou no meio do caminho O Helic Pra fora Última chance Do primeiro tempo Quase, velho Quase Estamos perto do gol Do outro lado Ficar ligado no Vampire Ele é pesadão Ele é lento Mas tá chegando Uma bola ou outra ali Que se não tomar cuidado Ele vai guardar Ficar ligado nele Robin Nossa Que agressão Do Krišovia Já deixou Robin no chão Vamos lá Pepe Foca mais atrás Plasen Yamate Puxa pro meio Tempo perigoso Robin Não foi nada Não pare De Guzman Cruzamento Pra área Tira Tá aí Krišovia Meu Deus Vamos Contra-ataque Nós forte Lazikovsky Lewandowski Milik Pra cima deles Milik Pra cima deles Tocou bonito Quem é que chega O Lazikovsky Tem que acalmar tudo agora Lewandowski Boa bola Benes Benes Lewandowski 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 Meu Deus Pra fora O que é isso Velho Nossa Vai entrar o Snyder Mano O que foi isso Vou colocar o Adrien Parece o Barcos Na foto Se você olhar rápido Mano Merece um replay Isso, cara O que foi Que bela jogada Benes Fez a jogadinha Aqui ó Lewandowski Ia puxar pra direita Aqui ó Na primeira ideia Olha o tanto de cara dolando Aí teve a malandragem De puxar Tá, eu não sei como que eu controlo isso Pra deixar mais lento Aqui Faz muito tempo que eu não jogo Então tem umas coisas Que eu já não lembro mais Mano Tá muito rápido O replay não lembro Como que diminui A velocidade da bolsa Ah, tá É aqui Só que não tá pegando É porque o controle De play 2 Algumas coisas Pode ser que não funcione Como é o caso De um negócio De deixar lento aqui Pelo jeito Não pega não Enfim Ó Fez a jogada Muito bem Chutou O goleirão Catou E olha no rebote Já foi uma defesa monstra E olha no rebote Olha que jeito De dar na bola Olha isso O cara pegou Meio de lado Na bola Olha Olha isso Ela não passou por cima Ela passou pelo lado Do gol Meu Deus Benes Olha esse cruzamento Olha esse cruzamento Amigo Esse é o meu medo Esse tipo de cruzamento Aí Fizeram nada Até agora Mas de repente Olha o lado Agora que já está tretando Com o cara ali Não vai bater Esquanto que eu conto não Vamos lá Snyder Perigoso Cruzamento Meu Deus Esse goleiro é demais O Chesney O cara é demais Que reflexo é esse Calma Calma De Jong O toque O toque O toque Pistec Na fogueira Pira Daí Meu Deus Pode fazer a última alteração Blasikovski não aguenta mais Para variar Zulins Tentando Vamos lá Os caras chegando De Jong Perigoso Que chove Lewandowski Boa bola Vamos lá Milik Vamos lá Milik É só virar Mano É só virar Essa bola Vamos Cara Não tem falta Que isso Vamos lá Bola perigosa De Jong Vem tentando invadir Vem tentando invadir Essa jogada é perigosa Polanski bem 90 minutos Um gol agora Acaba o jogo Praticamente um gol Tem gol agora Vamos lá Vamos lá Chesney Boa Linda Lewandowski Tirou do primeiro Deu falta de ataque Que isso Pô louco De Guzman Não é possível Que os caras façam daqui Olha lá Final de jogo Tempo regulamentar Foi embora Nada De gols A gente chegou perto Os caras Num cruzamento esquisito Aí Já vem fazendo milagre Tá empatado Vamos lá Agora é Sacrifício Sufoco Porcaria aí Pra prerogação Porque depois Se a gente passar No próximo jogo A gente chega com todo mundo cansado Porque descanso não ajuda Geralmente Milik Boa bola Lewandowski Linda jogada Milik Milik Escapou bem Escapou bem o Milik Toca atrás Lewandowski Vamos lá Vamos voltar Vamos voltar De Jong Pra fora Vamos voltar Escapou bem o Milik Escapou bem o Milik Ô juizão Ô juizão Nem falta Final do primeiro tempo Prorrogação Fizemos o gol Agora é se manter vivo Até o fim Vai ter cara que vai machucar O Milik e o Krijou Já estão muito perto disso Jack também Vamos lá Que bola Dei onda Perigoso Cruzamento Cruzamento Tchassi Não faz isso Mano Não faz isso Não precisa disso Agora Zolinski Lewandowski Milik Já não tem muita perna É mais na superação mesmo Robin Isso Benish Isso Esse é o tratamento Pro Robin Benish Passe ruim Arrasa no meio campo Aqui Check Vamos lá De Jong Que o toque no meio O De Vri Perdeu Achou um buraco No meio da zaga De Vri Zagueirão Sorte Quero zagueiro Vamos 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 se segurar Vamos se segurar Milik Tentou O carrinho Na bola E não é bom negócio Esse cruzamento Se ganha Praticamente Acabava o jogo Se ganha essa bola E agora Vem bola pra área Isso Não é nada Da bom Vamos lá Cruzamento Tira daí Pra fora Escanteio Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Chesney Boa garoto Vamos Linda Chesney Linda Só que não Desse jeito Tá aí Final de jogo Passamos Para a semifinal Na superação Na raça Na técnica Chesney Mita Chesney Lewandowski Os guerreiros Que estão levando o time Chesney Segurando as pontas Lá atrás E o Lewandowski Decidindo Misturou os dois Grandes heróis Nenhuma dúvida Robin tentou Mas não conseguiu nada São perso também não Foi mais essa bola Aérea estranha Que deu algum perigo Olha só O time guerreiro Olha só pessoal E temos aqui Algumas notícias Não muito boas O Linich Vai ficar oito dias De fora Ele se machucou Lá na partida Acabou até saindo E o senhor Millie Que está suspenso Ele tomou dois cartões Na copa Aquela última jogada No final Da partida Aquele carrinho Custou a suspensão Que beleza Vai fazer falta E temos uma proposta Pelo Wijnaldum Para empréstimo Do Gillingham Vamos aceitar aqui Vamos mandar o menino lá Pegar uma experiência Vamos apagar isso aqui E apagar isso aqui E olha só pessoal O que que deu aqui A gente vai pegar A Bélgica na semifinal Como já falei Tinha certeza Que a Bélgica ia passar Impressionante Como sempre A Bélgica dá trabalho E todo mundo Carreira que a gente joga A gente pega a Bélgica Nessa parte Do Copa do Mundo Copa das Confederações Ou Copa Ou Eurocopa A gente sempre Cata a Bélgica Velho Do mata-mata A gente nunca dá A sorte Entre aspas De cair Para o lado de lá No chaveamento A gente sempre cai Do lado da Bélgica A gente sempre cata Antes da final A Bélgica E do lado de lá Brasil e França Que também é um clássico Jogos difíceis Só sobrou a pedreira Agora Millie que está de fora Tenho que tirá-lo Do time Está suspenso Vamos colocar o Zolins Que é um cara Um pouco rápido E eu acho que Eu vou usar o Adrian Vou colocar o clique Aqui de volta No lugar de quem? Do Polantik Eu vou colocar o clique Aqui Depois eu jogo O Polantik para cá E o Adrian Vai jogar No lugar Do Rebus Porque eu boto Mais fé nele O Rebus fez até gol E tal Mas algumas partidas Ele está muito sonolento Então Está dando medo Vamos lá Vamos no Adrian Que é o mais garantido Bora Vamos para cima Bélgica Seleção cascuda Complicada Só tem cara foda Vai fazer umas três seleções De alto nível Com tanto jogador bom Na Bélgica Vamos lá É muito legal Transmitir as emoções Do campeonato mundial Para vocês Aqui ao meu lado Como sempre Caio Ribeiro Sempre um prazer Tiagão É uma competição diferente Com muita atenção Da mídia e da torcida Eu estou animado Está aí Estádio Rangat Polônia e Bélgica Esse é o jogo É a hora da verdade É mais difícil Provavelmente Do que o jogo da final O time da Bélgica Como eu falei É time chato É time difícil Só tem pedreira aí Só tem cara bom Benteque Certeza que o Hazard Deve estar Courtois Que é um goleiraço É difícil De passar por ele Olha só De Bruyne Hazard Bacali Bacali Como quiserem Só tem cara cascudo Mas vamos lá Vamos embora Company o capitão Deve ser o clutuado Só dá pra ver metade da cara do maluco Mas deve ser ele Esse cara Eu não sei quem é Vertogen Esse outro cara Também não sei quem é Porque não tem face Mas é um time maço Com certeza Vamos ver na escalação Os caras Primeiro vai passar A nossa escalação Rebos no banco Lewandowski Lewandowski A esperança Ele e o Chess São os dois grandes líderes Já que não está o Millic Chess Segurando as pontas E o Lewandowski Fazendo os gols Olha só Vamos ver No banco Minholê Alderville Mertens Lukaku Tileman Zorigi Company Cavanda Kurtuaver Togen De Bruyne É um time maço Na engolanda Só esse lateral esperto Que eu não conheço Cavanda É o lateral direito É um time maço Um time maço Qualquer cara Cabe aqui no nosso time Praticamente Talvez só no lugar Do Lewandowski Que não Mas o resto Qualquer posição Os caras tem jogador melhor Vamos lá Lewandowski Vamos lá mano Sai deles caras Vamos lá Pra cima deles Polônio Adrian Boa bola Vamos Vamos Blasikovski Isso garoto Isso garoto Isso garoto Blasikovski Vamos Nossa velha Passou muito na sorte O segundo cara ali Taca ali Voltou na frente Perigoso Cruzamento Na engolanda Ajeita Gira Bateu Pro gol Quase Quase Hazard Vai levando Tem espaço Cruzamento Bentequete Chester Que milagre Mano Vamos Boa Calma Calma Vamos marcar Vamos marcar Cruzamento De novo Tira Chefe 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 é um mito Um mito Esse goleiro Não erra isso Não erra isso Não erra isso No travessão Tira Boa 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 Lewandowski Boa Lewandowski Passou, passou, é agora Calma, calma Zolinski bateu, o goleiro catou Tá aí, final do primeiro tempo Chance dos dois lados a gente podia ter tomado Também podia ter feito O jogo aberto Dois grandes goleiros Teoricamente o Courtois é muito melhor, né Mas o Chesney tá fazendo milagres também aí Vitor saiu, entrou o Tillemans Os caras nem tem banco, quase, né Nem tem qualidade, quase, a seleção Ficou bem Lewandowski, aí girou Aí girou Aí é pênalti É pênalti É pênalti Máxima Olha, a Salcavanda travou ali O Lewandowski Chutou o tornozelo, né O Lewandowski chutou a bola e depois tomou um bico, né Um bico no tornozelo ali, vamos lá Courtois versus Lewandowski É a hora da verdade, hein Vamos lá, Mito Vamos lá Vamos lá, Mito Partiu Lewandowski Mito Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto